Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, estamos aqui dando início a mais um vídeo no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele, os cuidados que eu tenho durante o dia, né? E também os cuidados à noite, mas antes de mostrar quais produtos eu vou usar o que eu vou fazer, eu tenho que agradecer a você por ter clicado aqui para assistir mais um vídeo, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, não se esqueça de curtir, avaliar esse vídeo, se inscrever aqui também E se quiser me acompanhar no chat do meu, eu vou deixar passando por aqui Então agora está de manhã e eu vou compartilhar com vocês quais produtos que eu vou usar e o que eu vou fazer Todos os produtos que eu vou usar, eles são produtos da Avon, tá? Minha rotina da manhã, eu uso produtos da Avon, sabonete, foliante, hidratante, protetor solar Tudo é da Avon e tudo já foi passado pela minha dermatologista, tá? Então ela sabe quais produtos que eu uso e ela autorizou a usar, disse que é bom E esses cuidados que eu estou tendo, mais recente, é para clarear minha pele Essa parte aqui do meu pescoço, ela é bem... tem muitas marcas de melasma e também marca de espinha Então os cuidados que eu estou tendo é para clarear essa região, tá? E também proteger minha pele, prevenir de ter mais manchas, mais espinhas E eu vou compartilhar com vocês agora o que eu vou fazer A primeira coisa, eu vou lavar minha pele como sabonete E eu vou usar este sabonete aqui, ó Ele é 3 em 1, tá? Esse daqui que eu vou usar Vou mostrar para vocês a textura dele, olha Ó, vamos chegar assim mais pertinho, ó Ele é bem clarinho mesmo Essa textura aqui, ó Tá vendo? E aí quando eu uso ele, quando eu quero esfoliar minha pele E quando eu não uso ele para esfoliar, eu uso ele Se não, eu vou usar ele hoje, mas eu vou mostrar para vocês, ó Aqui, ó Esse daqui é um esfoliante, ele é ótimo Eu uso ele há muito tempo, tá? E ele é para esfoliar a pele Eu uso ele uma vez na semana E quando é semana que eu uso muito maquiagem Eu uso duas vezes na semana, tá bom? Então agora eu vou lavar o rosto Bom, me desci a pele E aí eu venho, ó Não pego uma quantidade grande, tá, gente? Ó Já lavado, tá bom? Já tirei tudo que estava na minha pele Que eu passei ontem à noite Eu vou usar essa água micelar, tá? Também dá bom Deixa eu mostrar direitinho para vocês Mas essa daqui Tá bom? E aí eu vou pegar um algodão Vou umedecer e limpar o rosto com ela Limpar e tonificar, né? Ó Mesmo eu acabando de lavar Ainda fica um pouquinho, ó Sai um pouquinho ainda Sujeirinha na pele Pronto Esperar um pouquinho Terceiro passo Nós vamos passar agora Um hidratante, tá? Esse hidratante Minha pele é uma pele oleosa E esse hidratante Ele não deixa a minha pele oleosa Ele tem uma fórmula aí que não Deixa a pele oleosa Ele tem vitamina E E é um hidratante normal Eu uso ele durante o dia Tá bom? Eu vou mostrar aqui de pertinho Se vocês quiserem ver qual é Tirar print Eu sou péssima de mostrar Mas eu acredito que está dando Para vocês conseguirem ver E por último E o mais importante Eu acredito que é o protetor solar Esse protetor solar Que também eu uso ele Há muito tempo, tá? A maioria dos protetor solar Que eu já usei da minha pele Eles são da Avon E todos os dermatologistas Que eu já passei Falam que é para mim Continuar usando Recomendam até o mesmo O uso, tá? Então é esse daqui, ó Tá vendo? Então é ele que eu uso E eu passo sempre Após O hidratante O hidratante Pronto, ó A rotina da manhã Já tá feita, tá? Deixa aqui nos comentários Se você faz de alguma forma diferente Quais produtos que você usa Se você já usou algum desses E aí quando for a noite Eu venho aqui mostrar para vocês Quais são os meus cuidados Noturno, né? Cuidados com a pele Bom, gente Já estamos de volta Agora já é a noite Vou compartilhar com vocês agora Minha rotina É de cuidados com a pele Noturno, né? Para vocês Foi sendo piscado de olho Mas já se passou um dia Abençoado, graças a Deus Já tomei banho E aí na hora do banho Eu só lavei o rosto mesmo Não passei sabonete nem nada E agora eu vou lavar o rosto novamente E aí na hora da lavagem Eu vou passar outro sabonete Vou usar esse sabonete aqui, ó Gente, esse sabonete Foi o que mais se adaptou na minha pele Esse daqui é um sabonete Recomendado por dermatologista E eu já usei vários outros sabonetes Minha pele é super oleosa E esse é o único Que consegue controlar a oleosidade Só de lavar o rosto Já dá uma diferença Eu vou passar novamente A água micelar, tá? Se você tiver algum tônico Você pode passar E principalmente Se você tiver com maquiagem Usou maquiagem durante o dia Você passa o removedor de maquiagem Nossa, peguei Faço o removedor de maquiagem Tá bom? E aí depois você começa a lavagem Gente, é muito prático Cuidar da pele, sabe? Eu não cuidava da minha pele Por preguiça Mas depois que eu peguei o hábito De cuidar todo dia Bem rapidinho Cinco minutinhos eu consigo cuidar Eu agora peguei minha rotina aí Direto cuidando da pele Quis compartilhar com vocês Bom, passamos aqui já o tônico E aí agora Eu vou usar o óleo de rosa mosqueta E vou usar um hidratante Aqui, ó Vou ver se direitinho Se tá pra vocês verem O óleo Sou péssima pra mostrar, né? E o hidratante Então Vou usar os dois agora na minha pele Gente, na hora que eu tava passando o creme A minha memória O celular acabou Eu tive que limpar a memória do telefone Olha É uma luta pra eu gravar vídeo Mas aí eu já passei o creme Eu vou mostrar pra vocês ele mais pertinho Qual creme que é É esse hidratante aqui, tá? Eu comprei ele na farmácia Ele é bem baratinho Eu comprei ele porque ele tem ação clareadora Como eu tô nesse processo aí De clarear um pouco a pele Tirar um pouco dessas manchas Eu comprei ele por conta própria E agora eu vou usar o óleo, tá? O óleo eu também comprei na farmácia E a mistura E a combinação dos dois É pra hidratar a minha pele Pra clarear Evitar as linhas de expressão, né? E a verdade a minha pele ser uma pele oleosa O óleo não deixa a minha pele oleosa Então vamos lá Eu já passei o hidratante E agora eu venho com o óleo Eu vou usar algumas gotinhas E você pode usar esse óleo por todo o corpo, tá? Alguma área sua Do seu corpo que for escuro Que você quiser clarear Dá mais um pouquinho aqui E a gente vai massageando E aí eu uso, né? O óleo e o hidratante Eu uso hidratante Três vezes na semana Os outros dias Eu uso hidratante normal É bom pra quem tem olheira Dá uma clareadinha E aí você viu como é muito simples Cuidar da pele É só você Comprar os produtos Que são adequados Pro seu tipo de pele A minha pele é uma pele oleosa Mas se você não souber ainda Qual é o seu tipo de pele Eu vou deixar na descrição Breves características De cada tipo de pele Aí você vai se adaptando, né? É bom sempre você consultar um dermatologista E comprar um... Comprar produtos que sejam adequados Pro seu tipo de pele Pra sua necessidade, viu? Então esses são os meus cuidados Espero muito que você tenha gostado De acompanhar um pouquinho Da minha rotina De cuidados com a pele Não se esqueçam de curtir E avaliar esse vídeo E se inscrever aqui Porque eu quero te ver No próximo vídeo